Eu posso falar de quem você quiser falar. Vamos falar, Laribô. Quer falar o que dela? Não sei, é sua amiga? Não. Tá. Não é minha amiga, a gente não tem relação. Vocês tiveram uma treta? Não. Não? Só teve um evento, que ela chegou no evento, e ela demorou, tipo assim, duas horas pra me cumprimentar, e aí depois que eu tava conversando com o Gui Araújo no evento, aí ela chegou, e aí, Medrada, eu falei, caraca, você me viu aqui há duas horas e você não me falou um oi? E aí eu fiquei puta, porque, tipo, então não veio me cumprimentar. Só que ela me cumprimentou, e ali naquele momento, ela foi super simpática, mas ela demorou duas horas depois de me ver pra me cumprimentar, e aí eu falei, acho que ela não me curte, por isso que eu não falei oi pra ela, porque ela só me olhava e não falava nada, mas eu não tenho nada contra, tipo... Ela entrou no seu lugar, né? Ela entrou no lugar dela. Como assim? No meu lugar ninguém entrou, eu tive o meu lugar. Ela entrou no lugar dela. O meu lugar é meu lugar, ela entrou no lugar dela.